Vou conversar com seus olhos, junto com seu coração Pra conquistar você, me pego toda essa paixão Essa foi a primeira vez que eu senti algo assim Eu pude perceber, você tomou conta de mim Com seus olhos vou ao céu Sonho com o nosso romance Imagino seus lábios de mel Me tocando nesse instante E ao seu lado faço planos Você me deixa sempre afim Sei que a nossa história Nunca vai ter um fim Todas as noites penso em você Mas você não está aqui Eu preciso ter você Aqui, bem pertinho de mim Vou conversar com seus sonhos Junto com seu coração Pra conquistar você Me entrego toda essa paixão Essa foi a primeira vez Eu senti algo assim Eu pude perceber Você tomou conta de mim Você tomou conta de mim E imagino seus lábios de mel Você tomou conta de mim 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 Sei que a nossa história Nunca vai ter um fim Todas as noites Todas as noites penso em você Mas você não está aqui Eu preciso ter você Aqui, bem pertinho de mim O tempo do que for preciso O tempo do que for preciso Espero pra te ter comigo Eu te amo mais que tudo Ficar sem você Não consigo E ao seu lado Faço planos Você tomou conta de mim Sei que a nossa história Nunca vai ter um fim Todas as noites penso em você Mas você não está aqui Eu preciso ter você Aqui, bem pertinho de mim Amém.